E aí pessoal, belezinha? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco Alves, sejam todos bem-vindos e hoje tem uma novidade para falar com vocês em relação ao Pascual, beleza? Ele tá até ali, vem cá, nego, vem cá. Tá mijando? Vem cá. Vem cá, bebê, gente. Então a novidade para falar com vocês sobre o Pascual, gente, o pessoal que veio acompanhando, viu? Desculpa aí que eu tô gripado, é um cachorrinho que ele é muito danado, ele é um cachorrinho que não quieta, como vocês estão vendo, é tanto que o dia que eu fui pegar ele na rua, ele já veio querendo subir no colo, né? Ele é um cachorrinho que quem for ficar com ele, tem que ter bastante tempo, porque ele é um cachorro bem agitadinho, ele não quieta não, tá vendo aí? Tem que tomar cuidado, esse cachorrinho acaba até caindo da rede, né? E hoje tem uma novidade para falar com vocês em relação a ele. Já já vou estar falando com vocês, tomara que dê certo. Vocês já imaginam o que que é? O que que seja? Comenta aí, enquanto eu vou estar trocando mais uma ideia com vocês, tá bom? O seguinte, gente, em relação à questão do Ozi, né? Um salve especial para a Rosângela Silva, né? Rosângela Silva, ela fez um comentário interessante, que ela comentou o seguinte, é tão bom que eu explico um pouco mais em relação a isso. Um abraço especial para vocês aí, que sempre acompanham o canal, um abraço especial para todos os novos inscritos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Ai, 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 já clica no joinha aí para poder estar fortalecendo, né? E deixa eu procurar aqui, só um momento. Aê, peraí, 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 está mordendo muito. Cadê, cadê, cadê? Tem um comentário interessante aqui, que foi da Rosângela, né? É interessante esse comentário que ela fez, porque algumas pessoas realmente, às vezes, pensam dessa forma, entendeu, gente? Que é o seguinte, a questão da forma, às vezes, que a gente vai pegar um animal. Porém, cada caso é um caso. Cada situação é diferente, nem toda situação é igual a outra, tá bom? Em questão do Ozi, eu vou estar lendo o comentário dela aqui, vou estar deixando aqui embaixo também para vocês, para dar uma olhada, tá bom? Ela chama Rosângela Silva, né? Um salve especial para a Rosângela Silva. Ela colocou, é, bossa, que resgate mais esquisito, você bem ficou feliz, nem fez carinho nele, deu comida, tadinho, tomara que quem adotar, dê carinho, um lugar que ele possa ficar solto e feliz. Então, Rosângela, é o seguinte, essa questão desse cachorro, olha o meu cachorro, deitado ali, de cabeça para baixo, essa questão do cachorro, quem acompanha, até mesmo você, que com certeza deve que viu mais vídeos do cão, me responde aí, nos comentários, ele gosta disso, de ficar recebendo carinho, se eu colocar comida para ele, ele vai comer na hora, quem acompanha sabe, ele é esse tipo de cachorro. Ali mesmo o dia que a gente foi pegar, a gente foi na casa do mundo, foi resgatar o cachorro, eu não considero isso um resgate, porque quem resgatou o cachorro, na verdade, foi os meninos que pegaram lá na lagoa do parque dos namorados. Ali sim, para mim, eu considero um resgate, mas a partir do momento, ô bolso, sossega aí, mas a partir do momento que ele vai na casa da pessoa, né, buscar o cachorro e dar uma contribuição, eu não considero isso um resgate. Eu considero buscar o cachorro mesmo e dar uma contribuição, porque o resgate mesmo, quem fez foi outra pessoa, não foi eu que resgatei, entendeu? Então eu não considero isso um resgate. E a questão, se perceber um pouquinho, reparar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência para assistir o vídeo, a gente pegou o ozzi, estava chovendo naquele dia, agora eu estou gripado, porque eu peguei bastante chuva. E o que que acontece? Outros dias a gente já foi atrás, para o sol, né, a gente foi também, dia que estava chovendo, a gente foi também à noite, a gente procurou o cachorro muito, muito. Aí teve gente, até mesmo teve uma mulher que falou ali que eu estava a sair para procurar o ozzi, como se eu tivesse indo tomar sorvete. Eu fiquei pensando, ô que legal, bem que precisava de um sorvete mesmo, porque eu estava no sol quente, passando mal lá na rua, mas ninguém me deu um sorvete, não, e nem tomei sorvete, mas seria bom mesmo se tivesse tomado um sorvete, né? Mas será que todo mundo que vai tomar sorvete anda aqui tanto com o sol quente? Ou entra no mar, tem que esse negócio, ai moço, você está doendo. Então é uns trem que às vezes eu fico olhando e falo, ô, assista o vídeo todo, sem ficar pulando, presta atenção no vídeo que vai entender tudo, né? Teve um rapaz mesmo que me perguntou se sou barão, só que eu não leio o título direito, colocou só a metade do título, faltando um monte de coisa, e queria que eu explicasse ele da forma que ele digitou, mas não é bem assim. Tem que ser da forma que eu falei, da forma que é, não da forma que a pessoa pergunta, porque muitas vezes a pessoa pergunta uma coisa, que a pergunta é uma pergunta manipuladora, que ela quer ter uma resposta, que na verdade não é em cima do embasamento real do conteúdo. Então tem que tomar cuidado até com certas perguntas, porque, moço, não rasguei a camisa não é nova? Você está rasguei a minha camisa, seu safado? Se eu sem vergonha? Então tem que tomar cuidado isso, porque às vezes a pessoa manipula, é uma certa pergunta, que você vai responder, mas na realidade ela está querendo aquela resposta para outra coisa. Então, tipo, você tem que tomar muito cuidado até, é a forma que, às vezes chegam as perguntas para a gente aí, que você vê que não tem de Deus, não, é um trem que ali tem algo por trás daqui. Aí tem que tomar muito cuidado. Então, comenta aí embaixo, gente, por gentileza, quem acompanhou os vídeos do Ozzy, comenta aí em relação a essa questão, né? Ali mesmo, o Ozzy, se eu tivesse colocado água ou comida para ele lá e tal, cara, seria viável? Então, na chuva, como é que eu vou colocar a ração com o cachorro lá na chuva? Porque, no caso, eu tinha que fazer isso na hora, né? Dar carinho ao cachorro, igual muita gente faz, né? Por exemplo, resgatou o cachorro, aí pega o cachorro, vai abraçar o cachorro, vai dar carinho ao cachorro, o cachorro vai ficando bem na cara, vai caçar o titã, tipo, lando. Cara, cada caso é um caso. É reações espontâneas, natural. Tem cachorro que tem reação assim, tem cachorro que não. E no fato lá, mesmo se o cachorro fosse ficar pulando em mim, ou eu fosse ficar lá dando carinho no cachorro, não ia ser viável, porque tava chovendo. Então, o que a gente tinha que ter feito era tirar o cachorro da chuva, colocar na caixa de transporte e fazer o que tinha que ser feito, que era tirar o cachorro. Que era tirar o cachorro de lá e levar pro local seguro, né? Porque na rua, não tá seguro. Então, passei a contribuição com o rapaz, trouxe o cachorro, fiz minha parte, chegou aqui. Aí sim, no caminhão a gente deu um carinho nele, a gente mostrou, a gente tirou a corda, né? Que eu até achei interessante aquela corda, que eu nunca vi corda da QJ. Aí teve até um comentário de uma pessoa falando que aquilo era um capricho de cavalo, né? Então, ali aquela corda, peraí, aquela corda tá assim, aí vem outra corda e eu... Vem outra corda e passa dentro da... Opa, que você caiu aí, moço. Uma corda que passa dentro da outra corda, assim, ó. Aí vira um cabristo, né? Então, achei muito interessante aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo aqui, não. Achei muito interessante, mas diz que é um cabristo de cavalo, né? Então, eu não sei, eu acho que o Osmi deve pegar e ir lá no laço, então, né? Se tem cabristo de cavalo, deve ter algum ali que é bom no laço, né? Conseguiu lá sair lá na hora. Eu podia, eu queria ter visto pegando aquele cachorro, mas o cachorro não foi fácil pra pegar. Então, é... Outra coisa também, igual eu expliquei no outro vídeo, em relação à questão do Oz e o Oz. Não é todo mundo que é criar o Oz, gente. Vou falar que isso é a verdade. Podia dar pra alguém. Fala assim, eu tomo, eu queria, quer você, eu levo. Você pode ter certeza que a pessoa ia doar pra outra pessoa. Só quem mexeu com o cachorro viu com o que ele é que realmente ia entender. Ou então teve algum cachorro parecido, né? Porque o Oz, se tiver algum bicho próximo, ele pode matar. Golgalinha, pássaro, essas coisas. Se tiver sacola, se tiver roupa, ele rasga. Se tiver mangueira, ele detona tudo. A mangueira aqui mesmo, da caixa d'água, picou tudo, tudo, despedacinho. Depois ele fez miojo. Cortou tudo. Então, tem gente que, né? Não tem paciência com isso, ele já pega e já doa logo, entendeu? Até o canil aqui, ele conseguiu detonar com a grade. Então, o cachorro que não é fácil de mexer. E lá na casa, na onde que eu tá, o espaço é grande, né? Respondendo aí pra pessoa que iria pro cachorro ir pra um lugar, onde a pessoa vai dar carinho e tal, como se a gente não se importasse com o cachorro, né? Como se a gente não deu carinho ao cachorro e tal. É aquele lado, né, gente? É porque, como eu tô falando, tem muita gente que tá acostumada com outras reações. Tá acostumada com o cachorro ficar pulando, amendo. E a gente pega o cachorro e fica toda hora no meio da aula. Ah, gente, eu consegui pegar. Eu consegui pegar o oce. Aí o cara fala, o cara que pegou só olhando, né? Você conseguiu, né? Você conseguiu nada. E eu tô lá. Eu consegui pegar o oce, gente. Eu, foi eu, foi eu. Eu aqui, eu consegui. Meu vici, meu vici. E baba escorrendo um canto da boca, chorando. A realidade não é essa. Não fui eu que peguei. Quem resgatou foi o menino. Eu fui lá apenas ajudar com a contribuição. Pegar o cachorro, colocar na caixa de transporte e trazer. Porque tava chovendo muito. Eu não vou ficar enrolando lá na rua com o cachorro. Vai que dá um vacilo. Escapou ali, ó. Da linha. Então tem gente que fica vivo muito no mundo da imaginação, da ilusão, da questão que viu fulano de tal fazer de tal forma, mas não vê que o cachorro é outro, que a situação é outra. E o cachorro, essa foi a primeira fase do problema. Que escapou. Não, a terceira fase, né? Primeiro, problema, escapou. Segundo problema, pegar o cachorro. Ai, 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 ai. E teve o terceiro problema, que foi em relação também resolver com o ex-dono, né? Pra depois passar pra, pra pessoa que agora tá ficando com o cachorro permanente, já foi tudo resolvido, já tá tudo certo. Acabou o problema. No meu ver, é focar no que tem que ser feito. E não ficar, né? encher no Luiz, esse tipo de coisa. Não. É o focar. Ai, 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 peraí, bolso. Focar no que realmente tem que ser feito, né? É a mesma coisa mesmo. Essas questões do lado político, por exemplo, do lado político. Tem vezes mesmo que eu reclamo, né? Reclamei mesmo do... Opa, quase essa carga. Reclamei mesmo em relação à questão do lixo, né? Tem até dois sacos ali, só que boa parte do lixo ali, do lixo que eu falo, ai, do canil, né? Bolsa de cachorro, tipo de coisa. Agora, fiz a, né? Pedi pra fazer aquela caixa de passagem, foi abrir. Tinha uma. Aí comprei mais outra pra não ter curva, não ter nada. Na verdade, lá fora tem três caixas. Dois caixas de passagem do canil e uma caixa grande, né? Aí eu reclamei em relação ao lixo que tinha ficado pra trás ali. Mesma coisa que tava nos outros lixos, tá ali também. Dois sacos de lixo, né? Ai, tive aquele problema lá e falaram que era entulho que tinha dentro de construção. Mas quem acompanha sabe muito bem o que tinha dentro. Então, tudo bem. Aí, o que acontece? Tem outras pessoas que vêem a gente reclamando em relação, né? O que tem que ser feito. E não o que poderia ser feito, e sim o que tem que ser feito. Tem gente que vê a gente reclamando, aí acha o quê? Acha que a gente é contra o prefeito, né? Que a gente tá criticando o prefeito, esse tipo de coisa. E para de ser de cabeça pequena, gente. A gente tá reclamando pelo direito nosso. A partir do momento que você paga imposto pela limpeza urbana, você tem que cobrar a limpeza, pô. A partir do momento que você fala que tá acontecendo alguma coisa, que você cobra aquilo, você tá simplesmente exercendo o seu direito como civil. É uma pessoa aí que tá pagando, né? Faz parte aí, né? dos pagadores de impostos. Então, a gente tem que cobrar. Não cobra da gente os impostos. Você também tem que cobrar as coisas que tem que ser feita. E quando você cobra algo, tem gente que entende que você é contra. Não, não é isso não. Você tá apenas cobrando algo que você tá pagando pra ter. Se você tá pagando pra ter a rua limpa, se você tá pagando pra poder ter a coleta. Cara, tem que coletar. Se você reclama, não quer dizer que você é contra o prefeito. Além do mais, tem vez que o prefeito eleva o ferro de muita coisa sem saber. Porque, às vezes, tem um problema ou outro que acontece em algum canto, o cara tá nem sabendo e o povo joga a culpa nele. Às vezes, leva um projeto, por exemplo, pra poder ser aprovado. E muitas pessoas lá votam contra. E depois, no final das contas, quem leva o ferro é o prefeito. Então, tipo assim, muitas vezes é o prefeito que aguenta a barra de coisa que, cara, não é culpa dele. Só que tem muita gente que a cabeça é muito pequena, então ele mistura muito uma coisa com a outra. Se todo cidadão, né, se todo cidadão cobrasse o que realmente tem que ser feito, porque tá pagando os seus impostos, né, ia ter o direito, sim, de cobrar, porque se os impostos são cobrados, a gente também tem que cobrar o que tem que ser feito. Cara, toda cidade seria diferente. Toda cidade seria diferente. Mas a partir do momento que você fala em relação à questão dos cachorros da rua, que precisa de um candelo municipal, que precisa, pelo menos, de um local de acolhimento, que tem que fazer isso, muita gente vira a cara, vira a cara pra gente, que fala que a gente é contra o prefeito, que a gente tá criticando, que não sei o quê. Nossa, é um trem que tem que ser feito, cara. Independente se é prefeito, se tem o dedo de um vereador, de um deputado, não sei o que for, não importa, cara. É um trem que tem que ser feito. Ah, mas fulano é do partido A, ciclano é do partido B, não sei o que é do partido C, ah, vai pra casa do... Gente, não importa. O trem tem que ser feito, o imposto tá sendo pago pra ser feito, independente de quem tá lá pra ser aplicado isso daí, né. Independente se é do partido de fulano, ciclano do Beltrano. O imposto tá entrando do mesmo jeito. Então, querendo ou não, do mesmo jeito tem que ser resolvido. Assim eu penso. Só que algumas pessoas ficam caladas, outras ficam com raiva, outras misturam... Ah, quero ver! Outras misturam as coisas, né, colocam o carro na frente dos boi pra poder, infelizmente, mostrar que aquilo não é possível ser feito. E eu acho isso errado. Eu, no meu ver, como cidadão, eu acho que durante todos esses anos aí que eu já cobrei muita coisa, né, na rua, né, coisas que deveriam ser feitas, já mostrei algumas coisas que deveriam ser feitas, já falei em relação àquela ponte ali embaixo, ele precisa muito fazer uma passarela de um lado e do outro, porque agora mesmo abriu um supermercado, então o movimento dói lá. Então, cara, é só Deus pra pôr a mão, porque tá complicado. Quem é cadeirante, por exemplo, quem tem alguma deficiência que não pode subir naquele passeio que é alto do lado, que não tem rampa, não tem nada, ele é estreito, não tá ali pro cadeirante passar, nem se tivesse rampa. Cara, é complicado. Tem que ter uma passarela de um lado e do outro. Até mesmo o ciclista passar, né, na manha, cadeirante, onde mesmo gente, né, cachorro, o que for, ter aquele lugar de passar pra não passar no meio da avenida, porque tem muita gente que não passa naquele pedaço, passa na avenida, né, mulher com carrinho, criança, passa ali também. Então, gente, ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque ali naquela ponte já morreu gente. Pra quem vem acompanhando e não sabe, já morreu gente na ponte, né, então ali é um local que já teve acidente grave. Então, colocou um monte de quebra-mola na avenida justamente pra poder reduzir a velocidade de algumas pessoas. Só que mesmo assim, quando o fluxo é grande em um determinado local, o risco aumenta, porque ele, naquele, na ponte, não tem outro lugar pra passar. Então, o que que deveria ser feito? No meu ver, acho que ele deveria ter, sim, a questão da passarela de um lado e do outro. Acho que isso não ficaria tão caro. Caro é encanar a perna de um. Caro é dar notícia pra família de alguém que foi acidentado, né. Caro é uma família aí perder, né, uma pessoa mais importante na família, que às vezes sustenta a família inteira e a família ter que mudar radicalmente. Pois é, tem gente que com certeza vai ser contra e tem gente que vai ser a favor. Mas, no meu ver, eu acredito que se cada um cobrasse o que realmente tem que ser feito, a gente teria uma democracia melhor. Mas, a partir do momento que algumas pessoas se acomodam, cada vez fica na mesmice. Cada vez fica na mesmice. E se as coisas estão boas do jeito que tá, pra alguns, então deixa do jeito que tá. Mas, se pra você não tá bom, não tá legal do jeito que tá, procura melhoria. Não acomoda não, né. E se você vê alguém procurando melhoria para algo, não tenta dificultar ou derrubar. Porque, muitas vezes, ali, tem coisas que têm que ser feitas e muitos querem ver aquilo sendo feito, mas, às vezes, é contra. Por causa de questão política. Porque que foi fulano do partido tal, que entrou com um projeto tal, então não pode aprovar. Cara, olha o projeto, não olha a c**** de partido, não. Quem mistura com o trem, mistura com o outro, junta um, junta outro. E, no final das contas, infelizmente, ninguém faz é nada. Então, infelizmente, gente, nesses casos, tem gente que tem ponto de vista totalmente diferente do que eu tô falando. não. Tem gente que vai ser até contra o que eu tô falando aqui. Mas, acredito eu que, né, se toda pessoa cobrasse os seus direitos, as coisas melhorariam bastante. E a questão mesmo desses cachorros na rua que tá aí, que eu não vi, gente, até hoje, tem um trabalho realmente em relação a isso mesmo. Eu não vi, eu não vi. Talvez teve, talvez teve uma campanha de castração aqui na cidade, talvez teve uma ONG aqui na cidade, talvez teve aqui um canil municipal na cidade, talvez teve um local de acolhimento aqui na cidade, talvez teve realmente, sim, um local onde tem veterinário que o pessoal pode levar pra poder dar uma força, né, na saúde aí, em relação a manter... Manter os cachorros bem, conscientizar as pessoas sobre as doenças virais, sobre as pessoas deixando os cachorros na rua, sobre a importância da microchipar. Ai, 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 ai. A importância de microchipar os cachorros, que isso é muito importante. A importância também, moço, de gente, você machuque o que eu tô, você tá mordendo o dedo, seu safado sem vergonha, seu cachorro. Então, tem muita coisa que talvez tá tendo, mas eu não vejo, entendeu? E se você, por exemplo, for falar em relação a isso, tem gente que coloca uma posição tão sem noção, que eu falo que isso é a verdade, que eu prefiro virar as costas embora, deixa a pessoa falando sozinho. Porque tem gente que a cabeça é bitolada num pensamento que não dá pra poder ter outra visão. O pensamento da pessoa é bitolada naquilo e acabou. Se fala sobre o cachorro de rua, ou o cachorro que tá na rua, tem gente que acha que isso não tem solução. E pronto, né? Ou que vai ficar caro, ou que isso. Sempre coloca um porém, porém nem tenta. A pessoa nem tenta, mas coloca porém. E se alguém for fazer algo, você pode ter certeza que aquele colocou o porém, ele nem tentou, mas vai dificultar o trabalho daquilo. Então, gente, são tantas coisinhas que a gente vê acontecendo. Eu falo isso porque aqui no YouTube eu vejo muito isso. Às vezes você vai fazer um trabalho, você fala um projeto, você fala alguma coisa bacana. Aparecem algumas pessoas que a cabeça é tão pequena que ele distorce tudo que você falou, coloca uma posição como se não fosse dar certo, e no final das contas entra pra um assunto que não tem nem no vídeo. Eu fico pensando, moço, peraí, cara. A pluma não assiste. Porque tem gente que não assiste, não. Tem gente que fica pulando o vídeo, pulando o vídeo, aí eu vi uma frase, eu vi um pedaço que ele conversou, eu já falo um monte de trem, às vezes manda mensagem pra mim lá particular me xingando, trem que o cara nem prestou atenção. Aí eu tenho que explicar a ele e tudo, não sei o quê, e mesmo explicando a pessoa não entende. Misericórdia. Haja paciência. Paciência. Tem gente que é complicado. Agora, quem assiste o vídeo todo, esse vídeo tá longo, não tá? Mas você que tá assistindo todo, meus parabéns, deixa um like aí, porque de acordo com você tá assistindo tudo, peraí moço, de acordo com você tá assistindo tudo, você vai prestando atenção, você vai entendendo, sem ficar com dúvida, comenta, que depois eu vou dar um jeitinho pra responder. Eu venho aqui no vídeo e respondo o seu comentário, tá certo? Gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui e espero que tenha ficado claro em relação a essas questões. Eu não sou uma pessoa que gosto dessa área política, mas tem muita coisa que tem que ser feita e quando você para pra analisar, tem muita coisa que a gente já faz e já é da política. A partir do momento que você sai na rua e pega cachorro pra poder ajudar e você tá resolvendo um problema público, você tá entrando com a política, querendo ou não, pode parar pra pensar, pra analisar. Quando você ajuda uma pessoa que tá precisando, você tá fazendo um trabalho social, também entra numa parte meio que, né, é uma política que tá precisando de uma ajuda. Então, tipo assim, tem tanta coisinha que a gente faz, que a gente faz por fazer, a gente faz por instinto, por impulso, você vai e faz. Só que quando você vai parar pra analisar, falar, moço, mas e se elas são outras pessoas que, às vezes, tá recebendo até pra fazer isso, né? Mas cadê? Então, tem algumas pessoas que falam, né, que todos os vereadores ajudam todo mundo, que, né, ajudam as pessoas, que dão a cesta básica pras pessoas, que isso daí, né, tem gente que recebe não sei quantas. Cara, tem gente que fala isso, mas eu vou te falar com toda sinceridade do mundo. Teve nenhum político que veio aqui em casa e me dão um saco de ração. Nesses anos tudo, hein, mostrando em relação ao cachorro de rua, cachorro da casa do povo tá precisando, a gente conseguiu foi na internet. Não veio aqui um vereador de fulante tal, que apoia de fulano, ouveu o prefeito tal, falou lá, envio aí que você pegou tantos cachorros, pegou a cachorra parida com os filhotes, o que você tá precisando, hein? Cara, eu tô precisando aqui, primeiro, de vernífico, tô precisando aqui de ração pra poder cuidar, né, e tô precisando de uma forcinha, fazer um canilzinho pra separar esse cachorro, tem como dar uma força pelo menos na ração, porque o resto eu acho que não vai dar, não. Não, pode deixar, eu te ajudo em tudo que você precisar. Ia ser tão bom, né? Mas nunca veio aqui e falo assim, ô, quer um saco de ração, hein? Porque a gente ajuda todo mundo a ajudar você aí com um saco de ração. Porque o cachorro tá na rua, você tá resolvendo um problema público, então a gente vai ajudar aí com ração. Toma aí um saco, dois sacos, três sacos aí. É quantos cachorros que tem? É dez? É vinte? Aí tu toma vinte sacos de ração. Ah, mas é muita ração. Ó, quinze quilos, um mês, trinta dias. O cachorro comendo meio quilo, duzentos e cinquenta gramas de manhã e à noite, um saco de ração dá pra um mês. Então se é vinte cachorros, é vinte sacos de ração a quinze quilos, dá um saco pra cada. Cachorro comendo duzentos e cinquenta gramas a cada porção, né? E aí que tá. Sabe que minha conta tá certa ou tá errada? Não sei. Comenta aí se minha conta tá certa ou tá errada. Se tiver errado, comenta aí. Aí tem gente que fala, ah, mas tem cachorro que com mais, tem cachorro que com menos e tem que ver a porcentagem exata que tá atrás do saco de ração e isso aqui vai querer complicar os negócios. Eu tô falando, é uma base, é uma base. Um cachorro grande depende da ração e vai comer isso, beleza? Também depende da ração. Realmente tem ração que rende mais. Tem ração que é menos do que duzentos e cinquenta gramas. Opa, mas aí tem que ser uma ração prêmio, né? Por aí, ração mais cara. Cada vez a ração é mais cara, menos você dá porque ela é mais forte. Cada vez a ração é mais barata, mais você dá e mais o cachorro caga, né? Tem gente que fala, ah, não vou criar um cachorro grande não que ele caga demais. É porque ele tá dando uma ração, às vezes, um pouco mais barata que o cachorro processa aquilo e defeca muita coisa. A partir do momento que é uma ração mais cara, uma ração prêmio, super prêmio, você vai dar menos. Então, organizou o dedo suga mais e ele defeca menos, né? Então, gente, vocês entenderem o que eu falo em relação a esse lado? Por que eu tô falando isso? É porque eu fui conversar com umas pessoas aqui na cidade e algumas pessoas vêm batendo de frente comigo em relação a essas coisas. É tipo política. Vêm batendo de frente em relação a essa questão. Se eu reclamo, ah, você não pode apoiar tal pessoa porque você reclamou não sei o quê. Gente, ele tá aqui pra reclamar mesmo e outra coisa, eu vou falar com vocês com toda sinceridade. No meu ver, vereador, no meu ver, gente, no meu ver, não sei se vocês apoiam não, mas no meu ver, a função de vereador é fiscalizar, levar projeto, ficar do lado da população e procurar melhorias. E não é puxar saco de prefeito, não. É apoiar o prefeito, mas cobrar dele. Porque tem gente que acha que vereador, a função é puxar saco do prefeito. É ficar só do lado do prefeito. Se o prefeito apoia alguma coisa, tem que apoiar. Se não apoia, ele também não deve apoiar. Negativo. Cada um tem que ter a sua posição individual. Quem elegeu fulano de tal foi a população. Não foi o prefeito, não. Você concorreu pra poder ficar lá, mas na verdade quem elegeu foi o povo. Então, no meu ver, você tem que ficar de olho no povo. Se você entra por uma causa, defende aquela causa que você entrou. Agora, se o prefeito é contra seus projetos, é contra suas causas, você vai puxar saco de prefeito, tomar banho, negócio. No meu ver, não é assim. No meu ver, a função dos vereadores é realmente encher o saco do prefeito, é cobrar do prefeito e apoiar ele também. No que realmente você quer apoiar? Não é assim. No meu ver, é assim. Se eu vejo que o projeto é bom, um negócio que agrega é uma coisa bacana, é óbvio que eu vou apoiar. Agora, se eu vejo que é uma coisa ruim, uma coisa que não dá certo, uma coisa que prejudica, e eu vejo os puxa saco apoiando, você vai apoiar? Ah, toma banho, negócio. Quem gosta de ficar na mesma, isso, falar que isso é verdade, que fica a vida inteira. Um dia alguém ajudou tal coisa, a vida inteira tem que ser aquilo, ele não quer melhoria. O básico do básico do básico tá ótimo. E se você chegar mostrando um projeto, falando alguma coisa, acabou, filho. A pessoa pode até te xingar. Então não óbvio, não compensa. Tem gente que quer viver a mesma isso a vida inteira. Só que tem outras coisas que precisam ser vistas, que muita gente ignora e vira a cara. Esse daqui a gente pegou na rua, foi antes daquela chuvona que deu. Era pra tá eu, coitado, na rua daqui é, gente, fedorento, molhado ou até mesmo doente ou morto. Mas não, tá aqui limpinho, cheirosinho e dormindo praticamente na minha mão mais uma vez. A gente também precisa olhar por esse lado. Olhar também pela causa animal, que acredito muito que é um lado que aqui em Francisco você tá precisando muito mesmo. E não é apenas na época política que o povo deve vir falar disso. Eu acredito que tem que fazer o que a gente já faz, trabalhar durante anos e anos em relação a isso. E quando chega essa época, se quiser impulsionar ainda mais, aí entra pra poder mexer com a questão da política. Mas tem gente que não mexe, não faz nada, chega na época da política e inventa, que vai fazer isso e fazer a que promete fundos, mundos e fundos e no final das contas não consegue fazer nem 10% que falam. Cara, tem que prometer o que realmente dá pra cumprir. Assim eu penso, né? Mas é muito difícil de falar que isso é verdade, mexer com cabeça de gente é uma coisa difícil demais agora. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Tem muita gente mesmo aí que tá nem aí com esses cachorros na rua não. Tá nem aí, tá nem aí. Tem muita gente que tem cachorro muito é solto e isso é problema, mas aí que entra aquele outro lado. Por que que tá solto? Porque às vezes na casa não tem um caminho bacana, né? Não tem um local pra prender o cachorro enquanto tá no portão e o cachorro acaba soltando. Então o bacana é o que? Ir na casa dessas pessoas, né? Não só dessas que tá solto, mas conversar com o pessoal, ver o que tá precisando em relação à causa animal, né? Porque talvez dá pra fazer um canilzinho, ter um beco, por exemplo, dá pra colocar um portãozinho, né? Pra quando a pessoa sair de moto, de carro, o cachorro não sair pra rua, limita-me. Então o cachorro não vai sair mais na rua. A pessoa saiu, colocou o carro pra fora, dá pra ele lá e soltar o cachorro. Então, tipo assim, tem como controlar. Mas tem gente que às vezes não tem condição de fazer isso. Tem um portãozinho que a gente vai fazer hoje em dia, que às vezes fica por 700 contes, hein? Um portãozinho. Aquele portão do lado ali, mesmo na época que fez, ficou por 1.300, eu acho, mais ou menos. Então, tipo assim, é caro. E nem todo mundo tem condição pra fazer isso, né? E às vezes não tem local. Então é tudo analisado. Talvez dá pra fazer um caminho bacana, que não fica muito caro. Pega parceria. Então, tipo assim, tem que correr atrás. São coisas que tem que ser feitas. Vai ajudar a evitar muitos cães ir pra rua, escapar pra rua. Vai evitar muito. E aí entra com a questão de uma lei, né? Pra poder microchipar os cachorros, pra conscientizar as pessoas sobre os cachorros ficarem nas casas. Então tem muita coisa que dá pra fazer, né? Então, gente, tem muita coisa aí que eu mesmo, há muito tempo eu queria fazer, mas eu desanimei muito. Por causa de conversa fiada de um e outro. Nossa, tem gente que conversa demais. Tem gente que mistura muito. Tem gente que quer pra gente resolver o problema inteiro dessa cidade sobre questão de cachorro, mas na realidade não é bem assim. Tem órgãos que com certeza já receberam verba pra poder mexer com esse lado, mas a gente, eu mesmo não vi. Eu, tô falando eu. Talvez até tenha aí feito um negócio maravilhoso e eu não vi. Tô falando eu, eu não vi, né? Se eu tivesse visto, eu ia filmar e mostrar. A gente realmente fez. Olha que coisa maravilhosa, né? Conseguiu colocar tantos cães, tem tantos funcionários. Eu não vi. Então eu acho que são coisas que realmente devem o pessoal correr atrás. Agora mesmo tá chegando na época, né? Ano eleitoral aí, né? Então, esse momento de eleição, esse negócio, pensa bastante nisso, gente. Não vai nem promessa dos outros. O povo promete um trem, promete de outro. Você sabe que é as mesmas coisas de sempre. Dificilmente por aí. Mas a questão da causa animal, eles poderiam tocar bastante em relação a esse caso. Esse lado aí, porque isso aí é uma coisa que precisa bastante. Tem vários outros aí que vai fortalecer em relação a ajudar a população. Igual teve um mês que falou aí comigo e que todos ajudam, né? Então tá todo mundo feliz aqui de Francisco Sauer, tá recebendo a ajuda de todo mundo. Então, show de bola, né? Não sei por que tem alguns que estão vendendo casa e indo embora caçar serviço. Mas tudo bem. Todo mundo que tá sendo ajudado tá meio maravilhoso, né? Então... Mas os cachorros, quem é que tá ajudando? Eu vejo muita gente aqui, muita não, entre aspas, né? Alguns que realmente ajudam a cachorra, mas é em casa. Mas vai lá perguntar se você tá recebendo ajuda. Essa é muito pouca. Mas é do povo. Agora, no órgão público, eu acredito que não. Talvez tá levando. Todo mundo está dando uns 10 saque e a ação, não sei. Mas até então, os que eu conheço não recebeu, não. Então são coisas que devem ser valorizadas. E a pessoa tira um espaço na casa, tira um tempo pra cuidar. E cuida, eu acho que essas pessoas, sim, deveriam ser bastante valorizadas. O que você acha, gente? Comenta aí em relação a isso. Gostaria muito do feedback de vocês. Gostaria muito da sua participação, né? O que vocês acham daqui na cidade ter uma pessoa pra poder correr atrás dessas coisas? O que vocês acham? Isso é uma coisa viável ou não é viável? Porque até então não tem, não. Eu moro aqui na cidade e nunca vi isso, não. Tô falando pra vocês toda de sinceridade. Eu vejo muita gente cuidando dos bichos da rua na casa. E às vezes, nossa, lota muito. E tem muitos animais mesmo aí que às vezes tem que fazer tratamento. É muito caro. É barato, é caro. E não dá pra o vereador fulano de tal cuidar daqui. Não dá. Ele dá pra correr atrás pra tentar arrumar aquela situação. Mas tem certas outras coisas que sim dá pra ajudar. Nem que tira do seu próprio pagamento, do próprio bolso que vale a paga. Tem como? Tem. Tem? Óbvio que tem. Tem. Tem como? Não vem que essa aqui não tem, não que tem. Aqui a gente nem mexe com esse negócio de política. E a gente já teve que meter a mão no bolso várias vezes aí pra poder fazer causa. Pra ajudar. Pra inteirar. Então, a gente sabe que é óbvio que tem, né? Então, participa aí. Pois é muito importante a sua participação. Comenta aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Onde que? Em relação ao Pascoal. Vocês viram que eu falei que é uma novidade, né? Pois é. Tem um rapaz aqui da cidade que ele viu o vídeo do Pascoal. Vem acompanhando. Gostou muito do Pascoal. E aí que tá. Ele quer adotar o Pascoal. A gente só pediu pra eu esperar mais um pouquinho que ele vai fazer uma casinha pra ele. Né? Só que... Não sei se ele tem lá os materiais e tal. Mas eu vou tentar fazer aqui uma casinha pra o Pascoal. E entregar ele já com a casinha, gente. Será que eu dou conta de fazer essa casinha? O que vocês acham? Então, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando vocês aí. Fazendo a casinha do Pascoal. Tomara que dê certo. Se der certo, ele leva com a casinha. Se não der certo, ele vai ter que fazer uma casinha lá mesmo. Tá bom? Então é isso. Mete um like aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que tiveram paciência de me ouvir até agora. Todos vocês que deixaram o joinha. Clicou no joinha. E todos vocês que se inscreveram no canal. Agora, se vocês são contra tudo que eu falei aqui. E as coisas que eu falei. Me desculpe. Paciência. Se você é a favor, muito obrigado. Mas mesmo assim, é a favor ou é contra? Comenta aí. Pois eu quero saber o que você tá pensando. Tamo junto, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.